O Poema de Bão de Maia Dito pelo poeta Sou o instante que passa Com o amor que enlaça E até o tempo Sobre o rio do ser Que é ainda a névoa que graça Sou a vida que esvelaça E até o mar que enfurece Quando o barco naufraga E o mundo endoidece Sou o pássaro que voa E a música que toca Até quando a nuvem escurece E o sol anoitece Sou a aventura do ser E a vertigem do nada Toda a errância da vida Nos véus da ilusão enrolada E toda a bruma do instante Na eternidade cifrada Como o destino do ser Que é ser absoluto em tudo Até nas miragens Do nada Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau